Gente, eu não tô acreditando! Eu tô chocada com esse quarto maravilhoso. E essa cama, gente? Olha isso, dá licença. Gente, amei essa cama! Eu vou fazer a Cinderela aqui, a Bela Adormecida. Só saio quando um príncipe vier me beijar. Sai fora daí, ridícula! Ai, para! Palhaça estragando minha cama. Eu, hein? Que príncipe que vai querer beijar você vai virar morrer sapo? Vai ficar fazendo palhaçadinha? Então vamos falar um pouquinho sobre as contas? Fala. Que é outra coisa que eu esqueci de falar para você, tá? Aqui no Leblon a gente tem conta de luz, tá? Temos aqui conta de água. Temos aqui conta da internet. Condomínio, tá? E é isso. Não, gente, espera aí. Isso tudo é de condomínio que eu vou ter que pagar? Sim, tudo de condomínio que você vai ter que pagar. Isso porque não tem cota extra. Porque aqui no prédio eles botam cota extra para poder arborizar, botar cheiro nos corredores porque eles vão querer botar com você morando aqui agora com essa murrinha sua. Estou toda cagada. Cheia de bordão, deixa ela. Olha só, tem mais uma cláusula. Tem aqui um contrato que diz o seguinte. Vamos aqui, que eu tinha acabado de ler para você. Cláusula 9, parágrafo 7, alínea J, inciso 1, que é o seguinte. Quem é que paga a conta? É o proprieté. Quem é o proprieté? É você, né? Ou você acha que você vai ficar morando no Leblon e não vai gastar dinheiro nenhum? Gente, mas eu fui negada no auxílio emergencial, meu amor. Eu vou ter que vender um rim, então, para pagar isso. Mas vende um rim. Você deve ter um monte de rim. A gente olha para você. Deve ter uns 19 rim aí dentro. O que custa você vender um? Eu sou um artista pobre. Como é que eu vou conseguir pagar essas contas? Não vou discutir com você, ô, peruca de super chute. Eu conto baixo astral. Tem outra coisa. Ninguém pode saber, ninguém, que você é meu laranja. Já ouviu? Tá bom, mas como é que eu vou bancar um apartamento desse com você viajando? Problema seu. Enganeceu. Problema seu. Gente... Ai, sério, agora eu estou desesperada. Eu não posso bancar esse apartamento sozinha. Vou ligar para a Chernobyl. Alô, Terezinha? Sou eu, meu amor, de escolher uma bocada para a gente. Mas, ó, segredo. Não pode falar para ninguém. Me encontra aqui no apartamento do Valdomiro, no Leblon. Tá? Aqui eu te conto tudo. Nós vamos morar no Leblon! Ah, mamãe, mamãe, que maravilha. Mais um dia, teu filhão aqui abrindo e fechando portas para gente rica, para gente feliz. Mamãe, vou confessar uma coisa. Como eu queria que, nesse momento, a minha felicidade entrasse por essa porta, mamãe. Oh, Glória! Quem te falou que o meu nome é Glória? Eu tenho isia das pessoas que erram o meu nome. Meu nome é Terezinha. Mas pode chamar de Tereza. O meu é... Bebeto Arlindo. Mas, para você, lindão do Vidigal. Agora tu vê. Chegou agora o primeiro episódio que é fazer graça. Olha, você vai fazer graça, você vai ficar engraçada, hein? Não, mas peraí, você vai aonde? Vai aonde? Eu vou pro meu apartamento, vou pra cobertura, amor. Não, não, calma aí. Diante das regras do prédio, né, eu tenho que anotar tudo aqui, quem entra, quem sai, se é morador, se é serviço, né? Agora você vê. Eu sendo moradora, morando aqui sendo moradora, indo pra cobertura, eu tenho que dar satisfação da minha vida. Ah, para! Ai, bom dia, povo lindo do Leblon. Uhul, que emoção tá aqui no Leblon, Tetê. Muito prazer, eu sou Maria Joana, estamos muito felizes de estar no Leblon, e nós somos as novas moradoras da cobertura. Ah, eu já entendi, vocês são os farofeiros... É, quer dizer, são os moradores que se mudaram pra cá, né? Ó, me desculpem, tá bom, meninas? Gostei dele. Sabe o que que é? É porque a síndica é muito chata. A síndica é amassada, ela não é chata. E eu tenho que anotar aqui, fazer umas perguntas pra manter aqui no meu caderninho. Perguntas simples, tá bom? Minha flor, você... Minha flor? Posso te chamar de Guti Guti pra ficar mais íntimo? Sim. Você, assim, qual o teu nome, teu telefone, por favor? Ah, pra quê que tu quer saber? Mais uma perguntinha. Signo, prato preferido, se é casada, se é solteira, ou tico-tico no fubá? Eu tô solteira. A última pergunta. Tá livre que horas? Isso é abuso, hein? Comaddy, você não achou não? Ele é abusado, hein, Comaddy? Agora você vê querendo saber que hora que eu sou, qual hora que eu entro. Não gostei, não. Mas meu mochilhão gostou, meu mexilhão chega a estar assim. Ai, teu mexilhão é furioso, digno de se seguir um exemplo. Mas, peraí, tu não tá namorando o Regimeu? Eita! E, Maddy? Eu, hein? Regimeu é do Meia. Do Meia. Você firmou o compromisso com ele desde a temporada passada. Comaddy, Regimeu é do Meia. Que Regimeu é do Meia, namora ele lá no Meia. Aqui nós tamo no Lebrão. Então, no Lebrão, eu também já sei essa comaddy. Cada lugar que eu vou, cada bairro que eu vou, posso ser um homem. Eu, hein? Agora você se dá licença que nós temos que subirmos? Depois nós falamos. Tá bom. Vamos, comaddy! Seu bebeto, né? Isso, seu bebeto. Tá, muito prazer. Gostei muito de ter conhecido vocês, tá? Muito prazer. Principalmente você. Passo de passar.